Seja aqui, os pratos dos comerciais Faço um sorriso, e os loucos nada mais Estão a desistir, hoje não tá bom O problema de toda forma, me darão sem gravar Quando vamos começar a ver o que é de uma pessoa O problema de toda forma, me darão sem gravar Será que o dinheiro vamos assumir? O dinheiro vai conseguir, depende de mim e de você Depende de nós, com o rio Temos muito que aprender, temos onde aprender Nós queremos Vem, vem, vem Temos que aprender, sim, você Vem, vem Deja acontecer o amor do Senhor Seja aqui, os pratos dos comerciais Daí o meu pai, o meu pai, o meu pai Deja acontecer o amor do Senhor Confio pelo seu mundo Impresso em cartazes E a vitória da justiça Virolência emocional Se você deixar na beira do que não vemos na TV Os homens do poder aonde? 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 Será que o dia vamos assumir? Que sem Deus a mal Se depende de mim e de você Depende de nós, com o rio Temos muito que aprender Tempos onde aprender Tempos onde aprender Nós queremos E o seu time Vem, verem Verem acontecer O amor do Senhor Com vocês Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!